E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, presta atenção para o que você está fazendo, que eu tenho uma promoção para você, a promoção Pinte Sua Sala, o programa agora e a BMC Casa de Tintas tem uma super promoção para deixar sua sala um brinco para este Natal, basta enviar uma frase dizendo por que você merece ter sua sala pintada pela BMC, tem que mandar uma foto também, envia para o nosso WhatsApp, o telefone está aí na tela e você já está concorrendo. O resultado vai ser agora em dezembro, aqui no programa da comunidade. A BMC Casa de Tintas tem cinco endereços para melhor atender você, tem na Avenida Borba, Cachoeirinha, na Altaz Mirim, Estrada do Manoa, Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses. BMC Casa de Tintas e programa agora, deixando sua sala um brinco. Um brinco, agora a gente aproveita que está falando aqui da BMC Casa de Tintas e continua falando sobre consumidor, sobre compras, comércio, presta atenção nessa história. O nosso telespectador, que diferente da BMC, que não dá problema para ninguém, só dá solução e vai dar inclusive sala para quem estiver em casa, olha só essa história que eu vou contar para você. Raimundo Apolônio pediu para encerrar uma conta no Banco Itaú e tem seis meses isso. E depois desse tempo todo, ele descobriu que estava devendo mais de 700 reais de um serviço e 40 mil referente a uma propriedade. Que propriedade é essa e que história é essa? Quem acompanhou tudo isso e vai trazer os detalhes dessas informações para a gente é a Patrícia de Paula. Oi, Patrícia! Olá, Márcia! Hoje estamos aqui na zona oeste da cidade. Eu estou aqui no Beco Solimões, que fica bem pertinho aqui da Avenida Solimões, no Parque Mauá e tem uma história para contar de um consumidor que não dá nem para acreditar. Uma situação tão inusitada e eu convido a todos vocês a ficar agora, nesse momento, dar uma paradinha em tudo o que você está fazendo e vai ouvir toda a história do seu Raimundo, porque pode ser que esteja acontecendo também com você a mesma situação e você vai saber como vai ser resolvido. Seu Raimundo, tudo bem com o senhor? Tudo bem! Que bom, viu, receber assim, o senhor me recebeu aqui na sua casa. Posso entrar? Já estou entrando, né? Entrar. Mas vem cá, então vem cá, a gente vai sentar aqui pertinho. Pode sentar aqui, a casa é sua, eu já estou dizendo, pode sentar. Seu Raimundo me diga uma coisa, você já contou, antecipou um pouco dessa história e uma história, no mínimo, complicada. Conta para a gente como tudo começou. O senhor trabalhava numa empresa, pronto, aí o senhor conta agora essa história. Eu trabalhava na Arena da Amazônia, né? Aí eu pedi para sair, com nove meses eu pedi para sair. Quando eu retornei, fez uma conta no Itaú e tudo mais, abri uma conta no Itaú. Quando eu, aí quando eu saí da empresa, aí eu mandei cancelar o meu cartão. Quando a de Pusco eu voltei, que me chamaram de volta na empresa, aí eu voltei lá para abrir a conta de volta. E aí o senhor descobriu? E aí eu descobri que eu estava devendo 750 reais lá, sem nada, de nada. Aí eu tinha, tudo bem. Aí, para não haver confusão, eu peguei e paguei a conta. E quando é agora, eu retornei de novamente, foi lá, mandei cancelar, que está aqui os papéis do cancelamento, do cartão de novamente. Tá bom. Quando é agora, um tarde, coisa de advogado, não sei o que, está me ligando de São Paulo, de Brasília, não sei de onde, que eu estou devendo 40 mil para o Banco Itaú. Bom, gente, essa história do senhor Raimundo, ela é referente aí a uma situação do Banco Itaú, que está fazendo essa cobrança, segundo ele, indevida, porque ele não comprou nada no valor tão alto, que pudesse estar sendo cobrado agora, né, senhor Raimundo? Nem mesmo eu podia comprar, porque eu não tinha o que pagar. Como é que eu vou pagar uma coisa, comprar uma coisa que eu não tenho condição de pagar? Nem casa eu não posso comprar, porque a casa que eu tinha, eu dei para a mulher lá, para não haver confusão, e moro alugado aqui, como vocês estão vendo aqui, um quarto desse tamaninho, não dá para se esconder, que sou só eu mesmo. Então, eu não tenho condição de comprar coisa assim, para dizer que eu vou dever 40 mil. Bom, vocês estão vendo agora no vídeo, essas são as contas que o senhor Raimundo está mostrando. Olha só os valores dessas contas. Então, o senhor sente-se, assim, enganado pelo Banco Itaú, é isso? Desde o começo, desde o começo, por causa que até meus parceiros, meus colegas aqui, coisa, cobravam desde carrego de celular, recarga celular, cobravam deles. E nós fomos, não foi só eu que fui enganado, não. Foi nós todos, nós todos fomos enganados pelo Estado de Banco Itaú, e a gerente de lá, que era uma senhora lá, que eu não estou lembrado o nome dela, ela disse, não, bora fazer isso, bora fazer aquilo, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Eu disse, mas como que eu posso fazer o tanto débito, que eu não tenho condição de pagar? Ela disse, não, a gente parcela e coisa e tal. Eu disse, não, eu só quero só mesmo aberto a conta. Aí foi que nós abrimos conta, fizemos e tudo no mais. Quando chegou no final das contas, foi que me aconteceu tudo isso aí. Aí quando eu pensava que eu estava ali voando o surto, me apareceu essa conta velha doida que eu fiquei com medo. Uma super dívida, porque tem bancos, as pessoas sabem que eles vendem alguns pacotes. É. E às vezes eles informam, olha, tem um pacote X, que se você comprar, você vai ter esse benefício aqui. Mas tem alguns, não, que vão na tal de sexta, que é assim, você abre uma conta corrente, viu, seu Raimundo? E nessa conta corrente já vai esses pacotes, esses presentes de grego, junto naquele pacote. E quando você vê, está tirando do seu dinheiro aí, debitando, tipo, dois reais, três reais, você fala assim, ah, não é nada. Não é nada de uma pessoa só, mas quando juntam a multidão, vira um valor muito alto, né? Como é que o senhor se sente como consumidor, sendo assim? O senhor se sente o quê? O senhor se sente enganado? O que é que o senhor se sente? Eu me sinto enganado e lesado pelo banco. Eu queria saber o que é que eu posso fazer, da agora para frente, o que é que eu posso fazer. Porque o banco me cobra, eu não tenho o que pagar e também não sei o que foi que eu comprei para me dever tudo isso. E isso que eu queria saber, que eu queria saber para as pessoas, para o doutor, para qualquer uma pessoa que tenha mais inteligência do que eu, para me orientar o que eu posso fazer. E agora, consumidor, né? Agora, doutor Jaime Bechaya. Bom dia, doutor Jaime Bechaya. Eu já estou indignada com isso. E pior que eu nem posso falar muito hoje, porque a Vanessa não vai me deixando falar muito hoje. Estou indignada. Porque quando a gente diz assim, para evitar a confusão, eu paguei. Aí, para evitar uma confusão de alguém que está te cobrando injustamente, você vai tirar dinheiro do seu bolso, da sua família, para pagar coisa que você não deve. Não está certo. Bom dia, Márcia. Bom dia, doutor Jaime. Bom dia, meu amigo consumidor, minha minha consumidora. Isto é um absurdo. Quando você estiver sendo cobrado, não pague. Até porque você não sabe nem do que se trata. É um absurdo isso. Seu Raimundo, é um caso isso aí de cobrança indevida. O artigo 42, lá do Código de Defesa do Consumidor, menciona que o consumidor não pode ser exposto a ridículo e nem submetido a qualquer tipo de cobrança fechatória, constrangedora ou ameaça. O que está acontecendo? Totalmente diverso o que diz a lei. A lei fala que ele não pode ser cobrado em situação fechatória e ele está sendo constrangido. Até porque ele nem sabe do que se trata. E o valor que ele pagou, cabe o ressarcimento em dobro. Lá o parágrafo único do artigo 42, menciona que aquele que paga indevidamente, recebe em dobro. Atualizado monetariamente. Tem data para prescrever essa cobrança? Tem. Cinco anos, cinco anos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ele tem que saber quando foi que ele pagou para poder fixar o aprescrito, né? E mais, ele tem que ver se o nome dele não está negativado. Ele tem que procurar o SPC ou Serasa para pegar o comprovante e certificar se o nome dele está ou não negativado, que eu penso que já esteja. Outra coisa, é justo cobrar taxa, tarifa, cesta básica, o que quer que seja de conta salário? Não. Ainda mais no caso específico dele, que é uma conta salário, é utilizada somente para receber o salário. Já está falando o nome. Conta salário, então não tem que cobrar tarifa nenhuma. A tarifa é mais para aquelas contas especiais, que dão crédito, que dão cheque especial. Ainda vai lá que dá para cobrar. Mas no caso de conta salário, não. Ele tem o número de saques, de extratos, mensal, que aí não tem que cobrar tarifa nenhuma. Já fornece com o serviço da conta. Exatamente. Nesse caso, ele necessariamente tem que autorizar a cobrança de cheque especial, esses empréstimos, isso aí, para poder ser cobrada a tarifa? Ou ele nem precisa autorizar e ele já tem esse direito? O banco pode colocar a tarifa lá sem autorização do cliente? Não pode, não pode. Tem que ser tudo autorizado pelo consumidor. Nem cartão pode mandar, se ele não pedir. Cabe até dano moral, inclusive. Viu, consumidor? O seu, como é que é o nome dele, hein? Seu Raimundo. Seu Raimundo. Seu Raimundo, então, se o senhor tivesse 50 mil reais na sua conta hoje, o senhor pagaria os 40 mil reais para evitar a confusão, seu Raimundo? Claro que não. A gente tem mais é que fazer confusão quando o assunto é o nosso dinheiro. Nunca se esqueçam, o dinheiro que você recebe em decorrência do seu trabalho, do seu esforço pessoal, é seu tempo de vida que você está dedicando naquele ofício para você poder obter aquele dinheiro. E o tempo é um recurso não renovável e finito. Vai acabar seu tempo na terra, como vai acabar o meu, como vai acabar o doutor Jaime Benchaya. Então, se você não valorizar esse tempo que você dispende do seu trabalho, não abrindo mão do dinheiro que você ganha para isso, você vai ter um prejuízo de um recurso que não é renovável. 11 horas e 56 minutos. Tem dica da DECOM? Tem uma dica aí. Coloca na tela a dica do doutor Jaime Benchaya. Cadê a dica? Vamos ver a dica do doutor Jaime. Bom, para a data que combinamos, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. É, isso aí está lá na súmula 370 do STJ. A apresentação antecipada do cheque pré-datado cabe dano moral. É, tira a boa-feia, a confiança na relação de consumo, então o comerciante não pode apresentar antes do que a data está estipulada lá no cheque. Então, para o consumidor se garantir, ele tem que fazer o quê? Colocar a data certinha lá? Comparar a data X e se for antecipado o saque, cabe dano moral. O cheque ainda é considerado? Ainda existe cheque circulando por aí? Existe, ainda existe muito pagamento em cheque. Hoje em dia está mais no cartão, né? Mas existe muito cheque ainda. Ainda existe cheque. Porque o cheque no primeiro momento é um pagamento à vista. Mas essa relação de consumo ela estabelece que você pode fazer outras negociações com as formas de pagamento, né, doutor Jaime? É, exatamente. Prezando pela confiança e pela boa-fé na relação de consumo. Ok, doutor Jaime. Muito obrigada. A gente volta quando de novo aqui? Na sexta. Sexta-feira o doutor Jaime Bechaya volta com a gente. Muito obrigada, doutor Jaime. Obrigado. Mande suas dúvidas, hein? Mande suas dúvidas, doutor Jaime. Doutor Jaime, não fale, porque eu sempre interrompo o doutor Jaime, né? Cadê o telefone da ADECOM? Coloca na tela aí pra mim pra eu poder ler aqui. Tá aí, olha. É o não tô enxergando nada. Você tá vendo aí, doutor Jaime, o telefone? É o 3348-9394-199-332-4174. Ok. Doutor Jaime que pediu pra ajustar o óculos. Meu óculos tá torto. Eu falei, doutor Jaime, se o seu óculos estiver torto, se eu não enxergar, a gente tá lascado os dois. É bom que o seu óculos funcione. 11h58, não se esqueça de mandar sua reclamação também pelos nossos telefones, 3307-3951-3307-3952. Olha só a informação que eu vou trazer. A gente muda de assunto aqui. Tava falando agora há pouco sobre seus direitos, sobre o direito do consumidor. Muda de assunto, traz notícias de polícia. Dois criminosos assaltaram uma loja de produtos odontológicos na Cidade Nova. Eles fizeram funcionários reféns e levaram mais de 3 mil reais. Quem traz as informações pra gente é o Luiz Rodrigues. Fala, Luiz. Márcia, o crime aconteceu por volta das 2 horas da tarde aqui nesta loja de materiais odontológicos. Para os funcionários, mais um dia de trabalho normal. Esse é o horário em que eles fazem o depósito da renda do dia. Mas nesta tarde de terça-feira foi tudo totalmente diferente. Dois criminosos chegaram e anunciaram um assalto. Eles estavam armados e entraram na loja. Foi quando estava a atendente e o entregador aqui da loja. E eles foram feitos reféns. Os criminosos, muito agressivos, pediram uma máquina avaliada em 5 mil reais que eles não vendem aqui. E foi quando tudo aconteceu. Aterrorizando, todo o tempo aterrorizando a gente, querendo o aparelho e tirando materiais, materiais da prateleira do que estavam expostos. E até que conseguiram achar o dinheiro e levaram os celulares também. Foi 4 celulares que foram levados. E quando ele conseguiu achar os 2.500, ele deu uma risada. Ele foi bem sarcástico, né? O moreninho. Ele deu um, assim, tipo, achei e começou a rir. Pegou embora, embora, embora. O outro, mais novo, estava mais nervoso, estava muito nervoso. Quer dizer, coloca numa sacola grande as coisas, coloca numa sacola grande. Só que o moreninho, esse, ele estava muito nervoso. Ele não conseguia, ele tremia muito, ele tremia. Ele não conseguia. Às vezes, ele abaixava a arma, entendeu? Só que não dava pra reagir, porque não tinha como. Só o rapaz, a gente tudo deitado aqui no chão. Márcia, o que eles só querem aqui é poder voltar a trabalhar com segurança. Eu volto com você, aos estúdios. Obrigada, Luiz Rodrigues. Todos nós queremos isso. Na tarde de ontem, na rua 31 de julho, no bairro do Japinho 1, na zona sul, dois homens tentaram assaltar um jovem. Ele reagiu e um dos homens disparou contra ele. Infelizmente, o jovem saiu ileso, graças a Deus. Tá aí, ó. O momento em que os jovens estão andando na rua. Olha aí, os dois estão andando na rua. Ai! E eles acabam atirando contra o pedestre. Esses dois são os criminosos que você tá acompanhando aí. Ai, o jovem ficou assustado, correu, porque ninguém é obrigado a estar acostumado com violência. E ai, veio o jovem andando na rua no momento em que os dois bandidos estavam passando ali e acabaram apontando o revólver, a arma pra ele. Ai, ele correu. Agora, o bandido é tão safado que em vez de deixar o cara correr e falar, perdeu, deixa correr, vamos atacar o outro, se é que é pra pensar de alguma coisa, vai lá e atira só por maldade. Atira só por maldade. Quem souber o paradeiro desses dois indivíduos, por favor, identifiquem-nos e entreguem pra polícia pelo 181. A sua identidade não vai ser identificada, você não vai ser revelada, a ligação é sigilosa. E não corram, entreguem tudo, gente, é melhor do que correr risco de morrer. São 12 horas e 2 minutos, vamos ao vivo agora pra qual comunidade? Vamos lá pro Jesus me deu, quem é que tá lá? O Vitor Gouveia? O Vitor Gouveia, o princeso, mentira que não é princesa, é príncipe, gente, tá? O príncipe da comunidade está lá nesse momento e vai trazer pra gente a denúncia da comunidade. Então você que tem do outro lado acompanhando as informações, vamos lá, Vitor Gouveia, o que você traz pra gente? O que você tá de pose aí, Vitor? Pose de xícara. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que estão assistindo o programa da comunidade, muito obrigado aí pelo elogio, mas esse negócio de príncipe da comunidade, ó, não mesmo, Márcia, nós estamos aqui pra mostrar o problema da população, não importa se tem sol, chuva, a gente vai atrás dos problemas, vocês estão rindo aí, né? Mas tudo bem, tá me devendo essa, Márcia Lásmar. Nós estamos aqui no bairro Jesus Mideu, na zona norte da capital, onde um dos moradores entrou em contato com a gente através do WhatsApp pra reclamar sobre falta de infraestrutura. Márcia Lásmar, eu vou pedir pro Tony, o Tony Silva, meu cinegrafista aqui, mostrar esse buraco. Esse buraco aqui, Márcia, vem dando muita dor de cabeça para os moradores aqui dessa área. Eu vou pedir aqui pra mostrar, pro Tony mostrar, tem muitas crianças aqui ao redor, tem muitos idosos que moram aqui. Esse buraco começou abrindo e tá cada vez, ele vai ficando maior, vai ficando maior, quando chove, alaga tudo aqui, tá prejudicando também a passagem dos carros. Alguns carros já caíram, algumas crianças, Márcia Lásmar, já caíram também nesse buraco. E a gente vai conversar aqui com o seu João, que é ele que fez a denúncia pra gente. Vem cá, seu João, explica pra gente como é que tá essa situação aqui de vocês. A nossa situação tá ruim aqui, né? Agradeço o programa também que eu pedi, né? Que viesse uma reportagem aqui, porque essa rua aqui é a última rua que nós temos aqui pra fazer uma rua de lazer, a gente faz rua de lazer. Já caiu até um garoto aqui, é inclusivamente esse daqui, ó. Nós puxamos aí de dentro. Então nós precisamos de melhora pra nossa rua, né? A rua tá toda emburacada, como o senhor vê por ali. Tem um outro bem aí que tá lagado e tem aqui a casa do homem que já tá caindo. Eu agradeço a ajuda do programa também que nós, sempre nós faz rua de lazer aqui e não tem condições pra gente ir pra longe que não tem um campo aqui, tá? Olha, Márcia, eu vou pedir pro seu João me acompanhar aqui os moradores dessa casa que eu pedi pro Tony mostrar. Eles se mudaram porque esse buraco já foi pra dentro da casa deles. Vamos lá, seu João, me mostra aqui o tamanho do buraco que ficou aqui pra dentro da casa. A gente vai entrando aqui, eu vou pedir pro Tony tomar cuidado que aqui tá bastante perigoso. Olha esse buraco aqui, Márcia Lásmar. Já tá abrindo, abriu pra dentro da casa do rapaz, perigoso até também do muro cair. E o que vocês querem aqui, seu João? Qual é a reivindicação de vocês? Nós queríamos que melhorasse a nossa rua porque essa rua é muito movimentada, e eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer rua de lazer, fazer movimento pras crianças, pra todo mundo aqui da nossa rua. Toda vez que eu fecho a rua, eu peço licença do Sinetran, de todos os órgãos, né? E nós fechamos a rua pra fazer a rua de lazer pras crianças brincarem aqui. Eu agradeço demais a vocês. Então é isso, Marcelasmar. Vou pedir pra gente voltar lá pra principal. A criançada tá toda aqui, como a gente pode ver. Tem muitas crianças aqui e é bastante perigoso mesmo. Vamos pedir aqui pro Tony, pedir licença aqui pras crianças. Então é isso, Marcelasmar. Olha aqui, o buraco está aberto. O seu João tá falando aqui que tá há muito tempo esse buraco aberto. Eles já entraram em contato aí com os órgãos pra tentar resolver a situação Devolve pra mim. Devolve pra mim. Olha só, o Vitor Gouveia que tá trazendo aí a denúncia da comunidade. Engraçado que a nossa querida Ed, que tem uma filial do Ed Sabor Natural lá em Nova Olinda, acabou de me perguntar o que é isso aí? É interior de Nova Olinda? Interior de Nova Olinda! Presta atenção. Olha, a gente manteve contato com a Seminf e o buraco que tá tomando conta de uma rua ali já está numa programação de serviço lá da Seminf e eles já disseram que vão mandar uma equipe lá pra poder ver o que dá pra ser feito nesse período de chuva intensa, porque ainda tem esse problema. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. da Seminf Legenda Adriana Zanotto